Música Ampliar o debate sobre o fundo soberano. Dessa vez a reunião foi no norte do estado, em Campos, e reuniu nove municípios vizinhos. Além da classe política, estiveram presentes acadêmicos, empresários, comerciantes e representantes de organizações sociais. A AG Rio precisa ser mais ágil e a gente vai conversar com o governador Cláudio, não tenho dúvida, ele é sensível a esse pleito, para a gente disponibilizar mais recursos, menos burocracia, para que a gente possa ajudar o pequeno e médio agricultor, o pequeno e médio empresário, o empresário individual. Mas a gente também já fez aqui uma sinalização, através da universidade, de ter uma patrulha mecanizada para ajudar na manutenção das estradas vicinais, na questão de limpeza dos canais e arar e gradear o pequeno proprietário de terra, para que a gente possa diversificar a produção agrícola em nosso estado, em especial aqui na região norte. O fundo soberano já foi criado através de uma emenda à Constituição do Estado. E ele é uma poupança com recursos excedentes dos royalties do petróleo. Toda vez que houver um aumento dessa arrecadação, de 30%, os recursos serão depositados no fundo, que tem dois objetivos, ser uma poupança para os momentos de crise e também um fundo de investimentos, como já existe nos países que são grandes produtores de petróleo. O fundo também é composto por 50% das receitas recuperadas de termos de ajustamento de conduta, o chamado TAC, além de decisões administrativas, judiciais ou indiciamentos legislativos, referentes à exploração de petróleo e gás. Desenvolver o estado, como a região norte, e os municípios com as obras de infraestrutura. A gente precisa estar ciente de que todas as obras são necessárias, mas aquelas estruturantes que vão captar novas empresas, captar novos investimentos para a nossa região, é o que vai fazer o diferencial para o futuro. Então esse fundo tem uma estruturação muito interessante, muito bacana, e também a participação de todos, isso é o mais importante, sociedade, meio político, meio empresarial, todos aqueles que querem poder criar e definir quais serão os projetos. A gente vai sempre debater, sempre discutir, e no final a gente vai tirar quais são os melhores projetos estruturantes para poder ter a aplicação desse fundo. Como o assunto é infraestrutura, o Porto do Açú também foi lembrado. Ele movimenta cargas gerais, como granéis sólidos, minério de ferro e petróleo. São 130 quilômetros quadrados de área total, com nove terminais divididos, com áreas de offshore e onshore. A importância do Porto do Açú é extrema, não só para o nosso município de São João da Barra, que é um município abençoado por ter seu calado e ter podido ser permitido a implantação do porto, que é o segundo maior porto de empreendimento privado do país, do mundo, da América Latina na verdade, e a gente sabe da importância que é enorme, não só no entorno, em tudo que ela impacta no nosso município, mas também para o estado do Rio de Janeiro. Para Macaé, o Fundo Soberano pode ajudar também na infraestrutura, em uma fábrica de fertilizantes, melhoria de rodovias, investimento em pesquisa e inovação. Primeiro a questão da infraestrutura, trabalhar a questão das estradas, para a gente é fundamental para o desenvolvimento pleno dessa região do norte do estado. Macaé é um dos maiores produtores de gás natural do país, temos o gás doméstico, temos a maior unidade de processamento de gás natural da América Latina, que processa mais de 25 milhões de metros cúbicos de gás, mas dois processos em execução agora, que é o principal insumo para a produção dos fertilizantes hidrogenados. Não podemos esquecer a parte de pesquisa, o investimento em pesquisa é fundamental para o pleno desenvolvimento com qualidade. Uma outra área também lembrada durante a reunião é a agricultura, o incentivo e o estímulo ao setor, os produtores de leite e seus derivados, como também para aquele que planta a cana de açúcar e a fabricação da cachaça, o plantio da uva para se fabricar o vinho, tudo muito bem pensado a médio e a longo prazo para o governo do estado. É uma atividade que a gente precisa incrementar e cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com a qualidade da alimentação, a pandemia também trouxe isso, então eu acho que é uma grande oportunidade, eu acho que o Fundo Soberano está circulando com o Argerio, é uma grande oportunidade, eu acho que é para a qualidade de vida, para a saúde, e a gente tem que cada vez pensar isso, a pandemia mostrou isso, a questão das mudanças ambientais, então a gente ter produção agrícola no estado pode crescer muito, até porque sai de muito pouco, pode ir muito longe, quer dizer, a fazer com que os alimentos que nós comemos no estado do Rio de Janeiro, que sejam produzidos no estado do Rio de Janeiro. A próxima reunião do Fundo Soberano será em Volta Redonda, e a exemplo de campos, o presidente da Alerje, André Ceciliano, vai ouvir um dia antes todos os segmentos da sociedade para ajudarem propostas futuras. Eu acho que a gente precisa fazer uma pré-reunião antes de discutir o fundo, o dia que antecede a reunião não vamos fazer uma reunião com os sindicatos, com os representantes da Firjan, da Fecomércio, do CDL, dos sindicatos organizados, toda a sociedade organizada.